Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeozão pra vocês Agradeço esse vídeo pra vocês aqui hoje, mano Sobre o que tá no título aí, ó Sei que muita gente tem dúvidas, né, sobre o que que gasta pra equipar Mas, mano, eu vou falar no meu gasto, tá? E vou falar o que que eu vou optar futuramente aí agora É o seguinte, rapaziada, já deixa o likezão aí Você que curte o canal aqui, né, mano? E eu agradeço demais pra cada um de vocês aí, mano, que deixa o like E, mano, é o seguinte, antes desse vídeo começar também Eu queria ter deixado um recado aqui, mano Tem um inscrito aí, seguidor lá do Instagram também Que ele me mandou uma mensagem ontem, mano Tava trocando ideia com ele, eu fiquei tipo assim, mano Eu fiquei sentido por ele, tá ligado? O que acontece é o seguinte Ele desabafou comigo lá, falando que a família dele joga muito pra baixo, mano A parada de ele correr atrás do sonho dele Ele tem um sonho, né, mano, de CMC E o pessoal joga aí muito pra baixo, tá ligado, velho? Falando que não é pra ele que não vai dar certo e coisa e tal Mano, e isso aí, velho, não é só com ele Eu sei que muita gente que me assiste aqui passa por isso também E o que que eu tenho pra falar pra vocês, mano? Não escuta essas pessoas, não Que ninguém assim vai agregar nada na sua vida Entendeu? Não, fica chateado Eu já ouvi muita crítica também Porém, mano, eu nunca deixei de ir atrás do que eu quis Igual quando eu criei o canal, velho Nossa senhora, tem gente da minha família que zoou, mano Falou que era bobeira Que canal de YouTube é só pra quem já fez mesmo em 2010, 2011, aquela época ali Que era mais ruim de hoje em dia crescer Realmente é, mas Eu só vou saber se eu correr ou não atrás do meu sonho Meu sonho, mano, é viver do YouTube Porém Eu tô correndo atrás e, mano, tá indo Tá ligado? E rapaziada, o que que eu falo pra vocês aí? Não desiste, mano E também quero agradecer a cada um de vocês aí, mano Que acompanha o canal aqui E queria falar pra vocês também que eu me motivo muito através de vocês aí, mano Muito obrigado, viu, rapaziada Mas vamos lá, mano Olha o conteúdo do vídeo Muita gente me pergunta Quanto que gasta pra poder equipar uma moto No caso a Honda, né, velho O que que eu gastei? Eu vou falar os meus gastos pra vocês, fechou? Não vou inventar gastos nenhum aqui Vou falar a real, velho Tudo que eu já gastei Vamos começar pelo escape, né, mano Que foi a primeira coisa que eu mexi Eu tinha o escape original da Honda Eu vendi ele, tá Eu não tenho o original mais Aí eu comprei o coletor, velho Na mão de um amigo meu Sotero 07 Vou até mandar um salvinho pra ele aqui Que eu sei que tem muito tempo que a gente não se fala Mas ele viva acompanhando o meu canal, mano É... Comprei o coletor da Honda Na época, na mão dele, rapaziada Por 400 reais Só o coletor já com caracol feito Depois disso, mano Minha outra aquisição que eu tive Foi comprar a ponteira na mão de um amigo meu também O Alan Que é a ponteira da S1000 aí Que vocês acompanham muito, né, velho Não é uma ponteira especificamente da S1000 É um protótipo É um protótipo Igual da S1000, mano Tá ligado? Eu comprei na mão dele Na época eu paguei 350 Tá comigo essa ponteira ainda Tá? Ela tá lá na casa dos meninos Inclusive eu tenho que ir lá buscar ela Que é uma ponteira bem parecida com essa que tá aqui hoje Eu vou chegar nesse escapamento aqui Eu não vou saber falar quanto Exato que eu gastei Mas eu vou falar pra vocês os valores Vocês podem ir somando aí, fechou? Aí foi a ponteira da S1000 Né, que eu paguei 350 na mão do Alan Pronto Foi um outro equipamento Aí o escape Tipo assim Na minha concepção Olha o tiozinho boca aberta Vai, meu filho O que você tá arrumando? Ficou pronto o escape Beleza Coletou e ponteira Show de bola Aí o que eu fiz mais pra frente? Comprei as velas de iridio, mano Que era um sonho meu Via muita gente falando bem Das velas, tá ligado? Senti muita diferença Quando eu coloquei na moto Na época eu paguei 300 reais nas velas, mano Hoje com certeza deve tá mais caro Não vou passar o sinal vermelho não Que eu tenho que andar na manhã aqui Porque aqui costuma ter blitz ali na frente Beleza, rapaziada Fui lá, comprei as velas de iridio Paguei 300 reais na época Comprei pelo Mercado Livre, né? Porque o Mercado Livre sempre é mais barato Hoje em dia vocês também podem recorrer A Shopee, né, mano? Porque a Shopee também tem uns preços Muito em conta lá Aí beleza Depois de muitos anos, mano Depois de muitos anos, mano Eu vim colocando O remap, né? E no dia que eu coloquei o remap No mesmo dia Eu coloquei o filtro K&N, mano Pô, Daniel, quanto que ficou o remap? Muita gente me pergunta Com o filtro K&N, mano É o seguinte O remap na Kings Garage Que foi no dia que eu fiz Lá, mano É 1500 reais o remap na Ronit Porém eu paguei mil Por conta da parceria que a gente fechou E mais 525 no filtro Ele também fez preço de custo pra mim Porque o filtro aí não careceu demais, mano Então foi mais 1525 Que eu paguei no filtro Aí tem o kit esportivo Que eu comprei na época Que foi guidão Guidão, manete Retrovisor que tá lá em casa também E o punho Paguei 400 reais na época Tirei tudo Tá tudo guardado E hoje eu tô com guidão da Ox Né? Que é esse aqui que vocês estão vendo Ele era dourado Mandei pintar de preto E hoje também eu coloquei O escape, né rapaziada? Que é o escape Esse escape full Que eu coloquei aqui recentemente, ó Que é o coletor mais ponteira Ele é da GESCAP Só ponteira aqui não Eu comprei na LX, rapaziada Um amigo também, próximo Amigo assim, né Que me seguia Eu nem sabia que o cara me seguia Comprei na mão dele E mano Paguei 400 contos Você tá doido 2A4 aqui, paizão Será que pega o ronetão? Ronetão Vou falar lá o que vocês Rapaziada Esse B1000 não acompanha Do jeito que tá aqui não, tá? Não acompanha Cheito nenhum Aí o escape eu comprei Eu comprei por 400 contos, rapaziada Na LX Mas se você for comprar Só o coletor Desse aqui, né Da GESCAP Mano Você não vai pagar Menos que mil contos não, viu? Isso aqui foi ouro Que eu achei Às vezes eu me considero Um cara Mano Que nasceu de bumbum Virado pra lua Porque tem muita coisa Que eu acho não parecinho, viu? Cê tá doido Tá pipocando demais, mano Mano, esse escapamento full Deu muita diferença, viu? Desempendo a moto Virou outro, mano Não tem nada a ver Com o escape que eu usava aqui Cê é louco, mano Tá vivendo demais E a moto tá muito solta, velho Tipo a retomada De segunda e terceira marcha, né? Que ela ficava naquela lentidão Pra poder acordar Cê é louco, mano A moto tá acordando Muito mais rápido Então, rapaziada Foi tudo isso que eu gastei Tá ligado?